Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Lúcio Alves e sou presidente da AMAR, Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul. E quero fazer um convite especial para vocês. Dia 28 de setembro, nós traremos a Porto Alegre a Magic Troop, com a conferência Cartomagia Automática de Alto Impacto. Números simples de executar, mas com impacto violento na mente do espectador. Números profissionais que darão com certeza um up na sua rotina. Então, se você não conhece esse trabalho, venha conhecer, venha participar da conferência que acontecerá em Porto Alegre, às 20 horas. Maiores informações no Facebook da AMAR, a Mar Mágica, ou no Facebook da Magic Troop. Também pode contatar a Magic Troop por levar na sua cidade, com essa conferência e outras que eles possuem, pelo contato do Facebook na Magic Troop ou magictroop.com, o site deles. Um grande abraço a todos e esperamos vocês dia 28. Sucesso!